O que que é que tu falou? Não fala comigo, quando eu tô com fome eu fico estressado Não tem! Então não vou conversar mesmo, pode continuar com o teu pratinho aí Tô estressado também, eu não gravo aqui, tô estressado também Deixa eu ver o pratinho, olha ó, uma panela, ó, nem prato, nem prato, nem prato Ali tem outro estressado, ó Pode virar aqui os pão de alho lá, ó Também acho que dá pra tirar Cadê os pão, cadê os pão, cadê os pão? Eu tava torcendo pra cair Eu tenho esganado Puxou o pão, puxou o pão Olha só, olha, calma, respira Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Cadê o meu, cadê o meu, me dá aqui o meu Tu tá pegando a flor, com queijo, né? Esse daqui não tem queijo Esse daqui é só pão de alho Olha esses ganados aí, ó Esse daqui vai ficar só na limonada Esse aqui veio do mato, ó Tava no meu quartel Esse aqui tá morrendo de fome, ó Nó, que loucura Ai, eu vou ficar com essa forma na mão aqui? O que eu tô fazendo com isso? Ai, 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 olha como tá estressada Morrendo de fome, embuchada, olha só Esse sim tá estressado, ó Tá, agora eu vou comer Uma boa janta, um bom... Uma boa noite, né? A todos, fiquem com Deus Que agora eu vou aproveitar Senão eu vou ficar sem Uma louca